O último brasileiro que ganhou o Bola de Ouro foi em 2008, Vinícius Júnior. Nesse ano foi indicado a Bola de Ouro, mas precisa vencer Mbappé, Yamal e Bellingham. E mandou um recado para a Espanha, mas Carvajal mandou a resposta. Confira o debate esportivo, as análises, créditos, a redação Esporte TV da Globo. Rodri, Mbappé e Bellingham. Os três estão na lista, mas é uma lista de 30. É até o Vitinha do PSG. Se vocês quiserem, vocês podem dizer, não, não, o principal adversário do Vini Júnior na Bola de Ouro é o Vitinha. Eu não vou dizer isso. Antes da Euro, foi feita essa pergunta aqui mesmo na redação. E eu dei a seguinte opinião. Eu acho que quem pode tirar, quem poderia tirar esse prêmio do Vini seria o Bellingham. E aí eu me baseei muito na possibilidade de um bom desempenho dele na Eurocopa. E não rolou. Eu não achei. Mas vocês realmente acham que esses desempenhos mudam muito o voto? Até porque esse negócio do voto dos capitães e treinadores, eu acho que esses caras votam muito numa linha de preferência, sabe? Eu gosto do Mbappé, eu gosto do estilo dele. Mas então, peraí, então assim, eu voto porque eu gosto de fulano? Eu acho. Assim, se o Messi estivesse nesses 30, existia a possibilidade real justamente por causa disso. É, mas é porque a gente raciocina com cabeça de jornalista. Tem jornalista que vota. Sim. E eles provavelmente votam assim, vão observando a temporada. Pô, esse cara foi bem. Ah, ele foi bem pelo clube. Ele teve um impacto grande na conquista da seleção. Mas eu não sei se todo treinador... Você já fez aquele exercício de olhar a lista de votos depois? Já, já. Tem muito parça. Tem muito parça e tem, assim, muito voto por osmose. Um voto que não vai acontecer agora, porque Cristiano, Ronaldo e Messi estão fora da lista pela primeira vez desde 2003. Desde 2003, pela primeira vez, eles não estão nessa lista dos 30. Assim, aparece um... Assim, Messi e Cristiano, Ronaldo era assim, o Messi não fez nada nessa temporada. Messi? É, então. É, porque ele é o Messi, eu voto nele. Eu acho esse voto... Eu acho essa votação meio aleatória. É, mas aí eu tô... É, assim, você perguntou, você fez a pergunta, quem é que pode... Então, assim, se a gente for partir pelo... Raciocínio é pelo desempenho na temporada. Se for pelo desempenho, eu tô justificando... Eu acho que esse raciocínio é nosso, é de jornalista. Ok. E os caras que votam não raciocinam assim. Então, beleza. Então, só vão lá e votam. Por isso que eu acho que se o Messi estivesse nessa lista, o risco do Messi estar ali no top 3 era bem grande. Mas eu acho que a Rodri, Lamininha Mal, concorre no sub-21, no sub-20, né? Se ele não concorresse, acho que ele seria um cara pra estar disputando ali também, junto com o Vini. O Vini iniciou muito bem a temporada, embora se olhasse... Deveria se olhar a temporada anterior, né? Mas eu acho que, como os votos acontecem agora, o Vini que não teve um desempenho tão brilhante assim na Copa América, e se ele iniciasse mal essa temporada na La Liga, poderia também influenciar, sabe? Mas ele começou muito bem. É o destaque do Real Madrid. Acho que o Vini é o favorito. Mas vamos lá. É. Vamos raciocinar se o Vini teve uma temporada de bola de ouro. Aí o quê? Análise de jornalista? É. É. Então, vamos lá. Eu acho que teve. Teve, né? Teve. Vamos lá. A gente deu um pulo aqui no futuro. O dia da premiação foi anunciado o Vini. Achamos que tá tudo certo. Sim, justo. Sim. Não é voto de parça. Não é voto de pacheco. É de pachequismo. É. É. Eu acho justo. Porque, por exemplo, se não for o Vini... Não, mas aí tem... Tá, tudo bem. Aí o Rodri joga muita bola, é verdade. Sim. Sim, mas aí você tem que analisar... Mas o Vini foi o destaque nas competições na Champions, na La Liga. Por exemplo, eu acho que o Bellingham fez uma ótima temporada europeia jogando junto com o Vini. E achava o quê? E achava que o Vini na Copa América... Vini na Copa América e o Bellingham na Eurocopa... Mas o Vini jogou mais na Copa América que o Bellingham na Eurocopa. Então pronto, por isso que eu tô dizendo que é o Vini. É. É. Por isso que eu... Porque eu imaginava o quê, Jéssica? Eu imaginava que o Bellingham na Inglaterra jogando uma Eurocopa, ele pudesse ficar gigante e aí ele conquistaria. Mas não achei. Mas é um golaço, né? É. Ele tem uma marca realmente, não... Pro DVD fica bonito. Pro DVD, não. E assim, quando você contar a história dessa edição... Vamos mostrar esse lance. Vai ter que mostrar esse lance. Porque é de último minuto, né? Enfim. É, mas o cara dessa competição aí tem Dani Omo, da Euro, que jogou muita bola, Dani Omo. E Lamininha Mal. Sim. Muito mais, mas assim... Os dois estão na lista. Exato, os dois estão na lista. Acho que o Dani Omo pode aparecer entre um top 5. Seria, acho que, forçado ele, se ele ganhasse a bola de ouro. Mas... E... Não tem passa pra isso. É. Não tem passa pra isso. Tem que ter muito contato pra isso acontecer. Tem que ter muito contato. A rede de contato, né? Ainda não é suficiente, Jéssica. E tem gente debatendo se... Apostou a gol aí, ó. O gol do Bellingham. Sim. Tem gente debatendo se a postura do Vini pode impedir que ele ganhe o prêmio. Se fosse um prêmio de gabinete, votado por um comitê pequenininho, talvez pudesse ter um peso político maior. Mas, de novo, com capitães e técnicos de seleções votando, não sei se os caras estão ligados nisso também. Mas... Olha, se fosse uma eleição que os cartolas votassem, acho que atrapalharia bastante. Pois é. Atrapalharia bastante. Como são jogadores... Colegas, né? São jogadores e treinadores que estão mais inseridos à vivência, à convivência nos estádios. Pode ser que impacte um pouco menos. Mas acho que nem que seja um pouco, infelizmente impacta. Acho que, infelizmente, acaba impactando. Porque ele se posiciona automaticamente, ele é polêmico. As pessoas não fazem questão de entender o lado dele. Muitas pessoas não fazem essa questão. Como são colegas que votam, talvez não impacte tanto assim. Mas ele está sempre rodeado por muitas críticas, porque ele se posiciona da maneira que tem que ser, porque ele é corajoso. E isso incomoda, né? Incomoda. Incomoda demais. É. A gente tem que olhar o voto do capitão e do treinador da seleção espanhola para ver como é que vai ser, né? O Vini, eu estou mencionando aqui esse tema, porque ontem mesmo isso apareceu, né? O Vini deu uma entrevista à CNN dos Estados Unidos. Diz que a Espanha, se não melhorar o comportamento dos torcedores em campo, a Espanha deveria perder o direito de sediar a Copa do Mundo de 2030. Bom, essa Copa do Mundo de 2030 tem seis sedes no fim das contas, mas assim, uma das três sedes principais é o lado de Portugal e Marrocos, né? E aí o Carvajal deu essa resposta. Espanha não é racista, não merece que ele tire um Mundial. É curioso, porque esse é um tema, é um jeito recorrente de responder às acusações que o Vinícius faz, né? Quando ele acusa a Federação Espanhola ou o futebol espanhol, de uma forma geral, pelos atos racistas que são cometidos em campo, pelo que eu me lembro, ele já estava chegando na marca de 20 casos, 20 casos registrados, né? A resposta é sempre assim, a Espanha não é racista. Nem sei se essa afirmação é verdadeira, mas ela é difícil de debater, né? E sempre que a gente diz isso também, assim, isso não quer dizer que se a Espanha é, o Brasil não é, né? Cada sociedade tem os seus dilemas, tem os seus problemas. Aquela coisa de invasão de centro de treinamento, a torcida do time de... A torcida não, né? Aqui são seis, oito pessoas que fizeram isso, mas será que... É o pensamento realmente da torcida? Talvez seja essa a defesa contra o Brasil. Acho muito difícil você bancar que um país não é racista. Eu já acho essa afirmação complexa, né? Mas tudo bem, o Carvalho quer bancar que a Espanha não é um país racista, né? Acho difícil você sustentar essa tese. Mas, não foi isso que o Vinícius disse, né? Nunca é isso que o Vinícius disse. É. O Vinícius não dá entrevista dizendo assim, a Espanha é um país racista. O Vinícius vai para as entrevistas e diz o seguinte, Eu sofri abusos com a temática racial em estádios. Eu fui vítima de episódios de racismo. Existe um ambiente racista nos jogos de futebol da Espanha que não é controlado, que a federação não combate. Eu não vejo o Vinícius pedir a palavra para dizer assim... A população, o país... Até que ele já teria ido embora da Espanha. Claro. Ele não falou isso na fala dele. Nunca é essa a acusação do Vinícius. Embora as acusações do Vinícius jamais sejam leves. Ele está fazendo acusações pesadas, graves. Só que ele bota o dedo na ferida. Ele diz, olha, acontece comigo no campo repetidas vezes. Mas, Barreto, se a gente não pode... Acho que realmente a gente não pode afirmar que a Espanha é um país racista. Demanda muito debate. Nem que não é. Mesmo debatendo... Nem que não é. Também não dá para dizer como o Carvalho assim dizer não é e pronto. Eu tenho tranquilidade em falar que a Espanha, pelo menos, é muito atrasada em seus processos para combater o racismo. É isso que o Vinícius... Eu acho que é isso que o Vinícius está se referindo. E, nesse ponto, como que um país é coroado em sediar um evento tão importante, se ela está atrasada em questões sociais? Porque a Copa do Mundo, o que está sendo debatido não é assim. A Espanha é um país legal ou não é um país legal para ter a Copa do Mundo? Vamos tirar o termo racista da história. Países... A última Copa do Mundo foi no Catar. No Catar, a gente fala de questões de direito das mulheres. Pois é. De direito LGBTQIA+. É um país que não é um país totalmente democrático. Pelo contrário. Enfim, tem várias coisas que você pode apontar o dedo para o Catar e dizer isso, isso e isso. Mas não são essas coisas que definem se o país vai ou não vai ter uma Copa do Mundo. Claro que foi antes da invasão à Ucrânia, mas a Rússia foi a sede da Copa do Mundo de 2018. E se a gente quiser voltar mais, o Brasil foi sede da Copa do Mundo de 2014. E nós conhecemos as nossas mazelas melhor do que ninguém. O Brasil é um país com vários problemas, vários defeitos. A gente pode apontar o dedo para o Brasil e dizer, olha, o Brasil está errado nisso, nisso e naquilo. Se bem que a gente não gosta quando fazem isso de fora, a gente se sente no direito de fazer. Mas, enfim, ninguém está fazendo uma avaliação do país para dizer se ele pode ou se não. Até porque, senão, a Copa do Mundo e a Olimpíada iam girar para um circuito muito reduzido. Quem iria sediar? Quem poderia sediar? Não é isso. É que a Copa do Mundo é disputada em estádios de futebol. E nos estádios de futebol da Espanha existe um ambiente propício ao racismo. Então, é um combate com muitos casos registrados e poucas medidas sendo tomadas. É preciso entender o papel que o Vini Júnior assume nessa luta, que é de usar o esporte e o futebol para promover esse debate, especialmente num país que tem esses processos atrasados. Ele aponta o dedo nessa direção específica. Olha, nos estádios de futebol, onde vai ser disputada a Copa do Mundo, a Espanha tem um histórico ruim com relação ao racismo. Então, acho que a discussão, na minha opinião, ela não tem que ser elevada até o nível... Não deve ser colocada no nível da população. Deve ser colocada na esfera esportiva. É isso. Ou seja, quem é que... Porque se o Vinícius Júnior sofre racismo dentro de um campo de futebol, quem é que rege as regras, quem comanda, quem é o dono das regras de um jogo de futebol? É a La Liga? É a Federação Espanhola de Futebol? Então, essas instituições que deveriam ser atacadas, que deveriam se pronunciar. Porque é a história do seguinte... É que vai um pouco além disso, Elo. É uma questão da sociedade. É uma questão das leis. Ok, mas aí, Jessica... Do que é crime e do que não é crime. E algo se torna crime naquela sociedade quando a sociedade repele. Quando a sociedade não tolera mais aquela conduta. E a gente está vendo o início, talvez, de um processo, por grande participação do Vinícius, que talvez o pensamento mudar na Espanha. Então, é um país, enquanto sociedade também atrasada nesse... Não se restringe ao âmbito do futebol. Isso que eu quero dizer. Sim, claro. Viver ato de racismo cometido contra brasileiro, torcedor brasileiro, jogador brasileiro, time brasileiro na Argentina, não se restringe só à Federação, à AFA. Não se restringe só à Federação da Argentina. Se restringe ao país. É um reflexo da sociedade também. É um reflexo da sociedade. Mas em todo lugar, se a gente for ver, isso acontece. Não é só na... Para Vinícius vencer bola de ouro, precisa passar Mbappé, Yamal e Berrigan. Esses são os maiores concorrentes do Vini. Mas Vinícius Júnior deitou e rolou na Liga dos Campeões e foi campeão. O único problema do Vinícius Júnior foi a Copa América, que ele não se saiu bem. Deixe seu comentário. Se inscreva no canal para ajudar. Até o próximo vídeo.